Fala meu povo, tudo bem com vocês? Max aqui em mais um vídeo. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Zeca aqui para mais um vídeo nesse canal, que ó gente, estamos aí na luta, né querido? É isso aí meu povo. E hoje um vídeo que muita gente pede muito, é um tour pelo nosso condomínio. Então hoje é um dia para lá mostrar a vocês como é que é tudinho, a área de lazer, como é que é a plantação. Lembrando gente, que aqui está tendo muita obra ainda, que graças a Deus sempre tem mudanças na área de lazer, vira e mexe é uma coisa diferente. Então vou mostrar para vocês como é que está. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa passando aqui o Instagram, algum lugar aqui o Instagram, segue lá até mesmo focar. Então se embora lá para o vídeo meu povo. Isso aí, e antes que falam gente, acabei de chegar na rua, vou fazer comida por isso que eu estou sem camisa, tá? Ah, fica sem camisa meu, você está em casa querido. E bora lá gente, vamos para esse vídeo. Ai meu povo então, estamos aqui na frente da nossa condomínio, a nossa rua, a nossa rua chama-se a Rua das Amendoeiras, em frente ao BRT de Cosmo, tá vendo? Isso aqui é o nosso muro aí, ele é todo... Um muro de cerca-viva, tá pessoal? Isso aí, cerca-viva, mas tem uma grade de proteção, tem todo esse arame por cima, a nossa rua é toda pintadinha, tá faltando pintar, vão pintar já a rua de novo para o Natal já, e a noite fica tudo iluminado, isso aqui ficou babado, por isso, e confusão. Isso aí, agora a gente está aqui com esse biquinho. Aí ó, esse biquinho, aí com o Zequinha, vai. Então é um pouco da nossa entrada, pessoal, olha... É uma rua muito tranquila aqui, tá gente? Não é uma rua muito movimentada, mas é muito boa. Olha, essa é a frente do nosso condomínio, tem esses leds em cima aí, muito bonito. A entrada ali de pedestre, tá pessoal? Tem a entrada de carro também, bastante verde na entrada também, tem essa palmeira, né? Esse coqueiro, quer dizer, né? Esse coqueiro bem na entrada, bem bonito. Aí é a cabine dos porteiros, que aqui a gente tem nossa chave, tudo automático, nossa chave, que tem acesso ao carro, então o porteiro aqui é só perceber e encomenda mesmo, né? Isso aí, com certeza. Você encosta um negocinho ali, ó, e abre o portão. Isso aí, nem precisa de chave nada, ó, que facilitou muito aqui, tá? Lembrando que o funcionário aqui é tratado como rei, ó. Todos eles têm ar-condicionado pra trabalhar. Nem que no meu trabalho, que é no meu trabalho, que é no recreio, eu tenho ar-condicionado lá na guarida, né? Pois é. Essa é a parte que trata o cocô da gente, né? Tem que tratar pra reutilizar a água, depois pra plantar, lavar calçada... E aqui a gente tem a nossa lixeira, pessoal, que eles saem buscando os lixos todos do condomínio e jogam aqui e depois colocam lá na rua pra caminhão de lixo levar, tá pessoal? Isso. Mas aqui é um depósito de óleo. Tá com óleo velho em casa, desce, coloca aqui pra reciclagem. Isso, né? Não pode jogar óleo na pia, gente. Que top! Isso aí, mano. Ó, isso aqui é a frente de um bloco, tá vendo? Tudo bonitinho, com as plantasinhas. Tá vendo direitinho? Bem bonito, tá? Não tem sentido, gente. É MRV padrão. A bicha ali sem fazer nada, eu não tenho gravão. Gente, a garagem aqui são 490 vagas de carro, só que não são numeradas, tá? Tipo assim, bloco 3, 405. Não é. É 1, 2, 3, 4, 5. Mas todo mundo tem a sua vaga de garagem. Por enquanto é rotativo, mas vai ser votado em assembleia pra colocar o bloco do apartamento. Pra cada um ter a sua vaga fixa. Eu, particularmente, prefiro que seja votado e cada um tenha a sua certinho, pra não virar bagunça, né? Que é melhor. E assim, aqui é um pouco do condomínio. Olha, o condomínio é bem grande, tá, pessoal? Olha, filmando aí você vai ver lá no fundo. Na bunda do condomínio tem uma escola. E aqui já chegou um nada de lazer, tá vendo? É tudo sinalizado aqui. Tem bastante placas, entendeu? Placas também aí de velocidade que os carros podem andar aí pelo condomínio, tá? 10 quilômetros. Olha, aqui começa já a... Como é que fala? As plantas, hein? As plantas. Amazonas, gente. Isso aqui é verdade, Amazonas. Lembrando que o nome do condomínio é Parque Real Resort. Se é um resort, tem que ter bastante verde. Tem essa mesinha pro povo jogar uma dama. Eu sento aí mais vezes pra ficar com os vizinhos, que eu adoro. Aí tem uma quadra de areia, babado, que vir e mexe, tá cheio de gente jogando vôlei aí. Gente, lembrando que essa parte vermelha é sempre pintada. Mas como é uma tinta, sempre sai. Então tem que estar sempre pintando. Só esse ano já pintaram três vezes e vão pintar de novo agora. Entendeu? Tem bastante de árvores aí, tá? Essa pista aí, pessoal, é uma pista pra ficar correndo, tá? Se a pessoa quiser fazer uma caminhada, correr, né? E aqui é aquela... Como é que fala isso aqui? Isso aqui é a nossa horta, tá, pessoal? Que todo mundo... Essa horta é... É coletiva. Coletiva, isso. A palavra é certa. Coletiva. Todo mundo pode descer aqui e pegar uma coisinha que precisar, tá? Tem giló, tem cebolinha... Cebolinha de cheiro, tá? E tem muita coisa aí. Tem pimentão, tem cebola... Cebola não tem, não, bicho. Você que tá falando. Tem capim limão, tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Eu não pego nada nessa horta. Tem coisa que eu pego nessa horta aqui é o capim limão. Olha isso aqui. Minha mãe comia isso aqui. É bertalha, gente. Quem já comeu bertalha na vida? É horroroso. Olha, esse aqui eu pego. Capim limão de vez em quando. Esse aqui é o mistério que tá dentro de casa, gente. Aí pra não dar uma voadora no suspeito dele, eu vou ali pegar um sozinho e tomo um sapo acalmar. Aí tá vendo aquela lixeira ali, gente? Ali que a gente bota o lixo. Aí o funcionário vem e pega e leva lá pra aquela lixeira de um dono. Olha, tem essa planta, essa árvore de acerola. Essa acerola ali. Olha, gente, isso aqui é muito bom pra fazer piquenique. Ali a nossa quadra de areia também. Tá com essas borrachas aí, gente, que o jardineiro é ele esperto. Coloca de mangueira pelo condomínio com furinho, liga água e já rega tudo de uma vez só. Assim tem menor trabalho. Trabalho dá, né? Mas ele é um cara esperto. E os jardineiros daqui, gente, são nota 10. Excelente, pessoal. Gosta do que fazem. Vindo pra cá, a gente tem esse pé de maracujá aqui, babadeiro. Ó, já tem até maracujá, ó. Isso. Verdinho daqui a pouco dá pra banhar, né? Isso aí. Do outro lado é uva, que eu não sei como é que se chama, se chama-se uveira. É pé de uva. Pé de uva. E assim ela vai e volta. Ela vai e volta, morre e ressuscita. E o banquizinho adora essa parte aqui, gente. Essa parte cheia de verdinho. Ele some aí dentro. Tem que até ficar atrás dele, ó. Quando solta ele aqui, Jesus. E é legal aqui da sua parte aqui também, lá de Cerca Viva, tá, pessoal? Dividindo lá pra rua. Temos aqui essa... Esqueci o nome desse. Esqueci o nome desse. Esqueci o nome desse negócio. Essa caixinha aí, que ele tem um banquinho bonitinho. Que é uma graça isso aí. Noite arrumadinho. Muito mato, gente. E bem iluminado, tá, pessoal? Porque a noite fica bem bonito. Aí tem imagens aí dentro da noite. Essa parte é de rede, tá, gente? Cabe seis redes aí. O morador traz a sua rede e coloca aí. Aqui estão montando a academia, que era lá a próxima piscina. Tiraram de lá e colocaram aqui. Era um espaço morto aqui. E ficou até melhor, né? E ficou melhor. Tá vendo? Tá com essa limite aí, é porque acabou de plantar. Então, pra pegar, pra pisar. Ficar pisando, né? Um lugar pra fazer barra. Pra ficar assarado. Tem bastante de árvores. Olha, gente. Aqui é bem fresco, tá, pessoal? É, quando tá fazendo bastante de calor. Você vem aqui pro bósico, ó. Tranquilão. Muito fresco. É mesmo. Fresquinho pintinho gostoso. Ó. Tem o nosso mundo também. Tem essas duas partes que é de vidro. Eu acho muito lindo. Xíper é, né? Todo lugar tem essa gente de cheirinho espalhado, tá? Aqui é um parquinho pras crianças. Lembrando que esse chão, esses cubinhos pretos no chão. É... Estofado. Ele é macio. Caso a criança caia, pra não machucar. Tá vendo? Tudo cercadinho com essas corradinhas. Uma graça. Muito bonitinho. E tem que zelar, né? Os moradores zelar, né? Sim. Os pais cuidavam dos seus filhos, pra não destruir. Esse aqui é patrimônio de todo mundo. Entendeu? Então, todos tem que zelar. Pra cada dia tá melhor. E não escorar. É, pessoal. Esse chão aqui, pessoal, é um chão emborrachado, tá? Falei, bicho. Falou? Falei, bicho. Estou emborrachado. Essa parte aqui, cercada, também, é pra evitar a passagem de crianças pra ficar pisando. Todo lugar tem lixer, mas tem vizinhos sem noção que joga lixo no chão. Não adianta, gente. Tem gente que sai da favela, mas a favela não sai da pessoa. A pessoa tem que querer mudar os hábitos. Os hábitos ruins, deixar pra trás. Vida nova. Nem, Max. Max, o que, velho? Joga coisa no chão, bicho? Três, tá pronto nessa tua casa. De até bosta eu catei de um cachorro que nem era meu. Que eu passei com um boquizinho e vi bosta e catei. E vamos lá pra Amazônia. Aí, saindo da Amazônia aqui, vai ter mais Amazônia pra ali. Eita, minha gente. Olha, diga lá. Na noite eu saio pra passear pro bunker. Tem até uma cobra daí. Saiu um chile. Tem muito mico aqui. Olha ali pra trás, gente. Tem um face. Muita planta, muita coisa de comer, comestível ali. Só que, é limitado ali. Só quando o funcionário tá aí pra poder liberar. Tá vendo? É muito mato, gente. Essa amazônia fica tão bonitinho. Tem um pé de bananeira ali também. Aqui tem banana. Tem coco. Tem manga. Tem acerola. Tem jabuticaba. Tem acerola. Já falei, né? Tem amêndoa. Tem horta. Tem horta. Tem horta. É bem legal, gente. E sim, é bem iluminado essa parte aqui. Olha, essa parte aqui no fundo, pessoal, é bem bonita também. A música é tudo verdinha. Uma graça. Só que bom pra fazer piquenique, gente. Essa parte aqui, ó. É próxima a uma quadra de areia. Estamos chegando na piscina. Também é muito verde, velho. Esse mato caiu assim. Tá muito lindo. A M&V entregou bonito. Mas o jardim daqui deixou bem melhor ainda. Perfeição que já era melhor. Olha como é que tá bonito isso aqui. Lembrando, gente, que esses kits já vem tudo. A M&V entregou tudo, tá? Essas cadeiras. Essas peguiçadeiras. Essas peguiçadeiras. Esse guarda-sol. Já entreguei daqui a M&V. Olha aí. Um espaço ótimo pra fazer piquenique. Vê quem quer fazer um piquenique aí. Ele vai marcar um piquenique. Você vai gravar pra vocês aí. Vamos lá caminhando. Aquizinho tá no colo, tá, gente? Lembrando que tá no colo pra não queimar os pés dele. Mas ele queria ir na rua. Quando ele abrir a porta aqui é um desespero que só. E aqui a gente tem uma placa aqui, pessoal. De informações aqui do condomínio. De regras, tá? Como utilizar isso, como que é pra ser utilizada a piscina, utilizar a área de lazer, a área comum também, tá, pessoal? É muita regra, gente. Mas são necessárias pra poder não virar bagunça. Aqui a gente tem a quadra, tá? Que na verdade a gente nunca jogou bola aqui, né? Bicho não joga bola, né? Tô brincando. Tem muita bicho aí que arrasa no futebol. Mas essas bicho aqui, querido... Só os aqui pegando a bola de vez em quando. Rio, né? Tá bom. E aqui a gente tem a piscina, olha. Bem bonita a piscina. Uma imagem melhor pra vocês da piscina. Hoje é segunda-feira, então, tá fechado pra limpeza e manutenção. Hoje é folga da menina. Isso. E dia de fazer a limpeza. Tão limpando, tão tratando tudinho. Aqui o pessoal saiu, o pessoal não quer aparecer, não quer ficar famoso. Olha que... Olha que... Como é que fala, gente? Arborização? Não. Como é que fala, gente? Olha, gente. A academia era aqui. Aquela academia socialenta lá. De dosar aqui. E tirada. Eu acho que vão mudar. Vocês vão fazer alguma coisa ali. A gente vão botar uns banquinhos pro pessoal ver o pessoal jogando bola. E essa piscina também à noite fica toda iluminada, gente. Infelizmente, não pode usar piscina à noite, né? Temos só um guardião. Então, pra usar... Até mais tarde tem que contar tanto com o guardião. Mas, infelizmente, por enquanto não tá dando. Porque tá cheio de nós de plantes. Né, pessoal? Vamos pagar o condomínio. Vamos pagar o condomínio, né, gente? Vamos pagar pra ter mais melhorias. E aqui, gente, a gente tá chegando a parte do Play Cloud, tá? Como é que é o nome? É, Play Cloud, né? Como é que é o nome? Ai, Max. É a parte das crianças aqui, tá? Isso, Play Cloud. É, eu falei isso, Max. Arrasou. Aquela é pra criança, né? Aqui é o Espaço Kids, né? Isso. Lembrando também que já foi tudo entregue assim, tá, gente? Do jeitinho que vocês estão vendo aí. Não colocamos nada mais. Tem que colocar um ar-condicionado, né? É, que aí, infelizmente, ainda... É, devido a usinagem de plant, gente, falta colocar ar-condicionado. Falta montar o salão de festa também, que não tem ar-condicionado. Quando tem festa ali, nossa, sei lá, uma vez o calor dos infernos que não é nem pra ficar dentro. muito quente. Muito quente. Logo do lado, assim, é o salão de festa, tá vendo? Esse que mostrei agora é o Espaço Kids, Salão Kids, né? E o do lado já é o Salão de Festa. E também já li todo montado. Ó. É bem sinalizado também, tá, pessoal? É, tudo bem sinalizado. Tem duas entradas, né? Dois entradas bem grandes pra, sei lá, acidentes, alguma coisa assim. Vem com cinco mesas, tá? E cada um, cada mesa com quatro casas dessa aí, pouca, né? Tem que comprar mais, porque o espaço é até maior, cabe muito mais pra as pessoas. Ao invés de quando tem muita festa aí, eles precisam colocar as cadeiras brancas e não fica bonito. Então tem que comprar mais as mesas aí. Mas o povo tem que pagar o condomínio pra poder comprar, né? Pra investir. Essas banquetas aí, gente, tá vendo? É do espaço gourmet aqui da churrasqueira, né? Isso, e aquelas cadeiras ficam aqui, tá, pessoal? De banqueta. Isso, aquelas banquetas ficam aqui pra poder, no dia que tiver festa, essas coisas, poder utilizar, entendeu? E aí era gourmet churrasqueira, que eu acho muito bonita, tá vendo? Ela vem todo equipado. No dia que você for alugar... Ah, gente, tá lembrando que o aluguel da churrasqueira é 52 reais e o da sala de festa é 105, se eu não me engano. Eles dão uma caixinha de som, aí você coloca o micro-ondas ali, ó. Já tem todos os armários aí, tudo planejado, tudo bonitinho. Uma parceria aqui fez com aquela Italília. Isso, aí colocaram esses armários planejados que ficaram, ficou muito bom também. Se eu não me engano, deixaram a Italília me fazer vendas aqui dentro e eu não sei se ela deu... É, foi uma parceria com o condomínio fez. Uma parceria do condomínio com a Italínia. Então, acho que não pagamos, não tenho certeza, tá, gente? Mas acho que não pagamos por esses móveis, não. Foi 0800. Aqui algumas regras da área de lazer. Gente, não tenho certeza que foi assim não, tá? Só supositório aí que o povo me falou. Esse aqui é o Ali, fazendo a bonita. Tá cheio de gente ali, gente. Por isso que eu tirei o áudio e estou narrando para vocês. Porque o povo, quando vai ver a gente gravar, faz muito erro, gente. A forma está chegando, então não adianta. E aqui a gente tem dois banheiros, tá, pessoal? Tudo equipado também para... Deficiente físico, né? Deficiente físico. Isso daí tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. Temos um bebedu também grandão aqui, tá? Água gelada. Para quando você estiver aí na piscina precisar usar. Todo condomínio tem câmera, gente. Fez merda, a notificação chega lá na sua porta. E não é barato, não, gente. E não é barato, não. Toma animais verde. São espaços que estão criando. Criando agora um espaço para os cachorros, né? Tá vendo brincar? Foi bem embolado esse espaço aí. Bucky vai sair daí todo mundo. Mas ele adora ficar aí. Tem água para desbeber, tem essa parte com pedrinha, a graminha do lado areia. Ainda tem reforma aqui. Estão fazendo bicicletário aqui atrás. Por isso que estão aquelas pedras, aquelas areias ali, tá, pessoal? Continua aqui. Aqui é o mais no fundo do condomínio, tá vendo? Ali é o salão de festas, essas coisas. Estamos bem na bunda do condomínio agora. É bem grande. Ainda tem bastante de espaço, gente. Se ainda quiser fazer alguma coisa a mais aqui, tem espaço para fazer, gente. Porque é bem grande. Tudo vaga. Isso tudo que você está vendo aqui é vaga de carro, tá, gente? O povo está sem carro. O povo tem que comprar carro para colocar nessa vaga toda aí. E as vagas também não é coberta, só futuramente. Olha, e temos seis caixas d'água, tá, gente? Aqui, para faltar água, seria difícil. E agora eu vou mostrar para vocês um pedacinho do condomínio à noite. Essa é a nossa calçada, tá vendo? Vou levar o banquezinho para passear às três horas da manhã, gente. Mas o banquezinho estava aqui em casa pulando, igual pipoca. Eu levei. Então essa aqui é a nossa calçada à noite, fica tudo bonitinho. Bem iluminado. Bem iluminado, tá vendo? Toda grãinha assim tem esses pontinhos de verde que eu acho uma graça. Aí eu vim para mostrar para vocês como é que seria. Fica de noite para vocês terem uma noção. Ó, uma graça. Muito bem iluminado. O portão aqui à noite aí é fechado, tá, pessoal? Olha o banquezinho se achando o dono do condomínio. Só tem ele. Só ele, tá vendo? Ninguém. Tinha uns três horas da manhã. Só ele reinando absoluto aí. Aí eu passei com ele. Ele brinca bastante. Como é que fica o bosque de noite. De coisa mais linda, ó. Cheio de pontos de iluminação. Bem legal, pessoal. Bem bonito, tá? Assim, é um lugar bem tranquilo, entendeu? Bem... Um lugar para você relaxar, né? Não, aqui é relaxar. Sai do apartamento. Você pensa assim, ai, vamos olhar um apartamento tão pequeno. Olha o que espaço bom para você poder relaxar. Olha aqui a piscina à noite. Piscina de noite, né? Passa aí. Toda iluminada. Que é uma graça. É que pena não poder usar ela à noite, na parte da noite, né? Que o verão vem aí, né? Seria ótimo poder utilizar. Já começou a enfeitar para o Natal, tá vendo? Mas ainda não terminou, não. Não terminou. Mas já tá começando. Isso aqui que eu tava gravando, a gente tava começando a fazer. Fiz essas algumas coisas. Mas fica uma graça, tá vendo? Esses pontos de iluminação de fita de LED vermelho. A quadra, tá? A quadra fica iluminada, tá? Porque já é três horas da manhã. Por isso que eles ligaram os refletores. Piscina. Isso aí, gente. Gente, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, meu povo, se inscrever no canal e deixa o like. Porque o like é muito importante para o YouTube de bugar os vídeos para outras pessoas, tá? Isso aí, gente. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Esperamos que você tenha gostado desse nosso tour. Olha o botãozinho reinando aí, ó. Espero que você tenha gostado, tá, gente? Obrigado pelo carinho. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo para todos vocês. Beijo. Tchau.